Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver os personagens do novo banner Master Pack 3. O banner chegou hoje no dia 9 de outubro e vai ficar no jogo até o dia 1º de abril de 2020, cara. Temos o Gohan Super Saiyajin Sparking Amarelo, Trunks Super Saiyajin 2 Sparking Azul e Amai Sparking Verde Suporte, os três personagens Futures do banner Ultra Space Time 8. Temos também o Kaba Super Saiyajin Suporte Sparking Verde. Caulifla Super Saiyajin 2 Sparking Roxo, Kale Super Saiyajin Berserker, todos esses do banner Ultra Space Time 9. O Goku Super Saiyajin 3 Sparking Vermelho está no banner junto com o Ultimate Gohan Sparking Verde. Ele é um ótimo personagem para vocês deixarem com 5 estrelas e temos também o Vegeta Super Saiyajin 2 com raiva do Bills. Esses três personagens vieram no banner Ultra Space Time 10. E o banner Ultra Space Time 11 era composto pelos personagens da saga GT que estão no Master Pack 3. Goku Super Saiyajin GT, Vegeta Super Saiyajin e o Hyper Meta Ryudo. O lendário Broly Super Saiyajin Sparking Verde. E o Metal Cooler também estão no banner, eles vieram no Ultra Space Time número 12. Somam ao todo 14 personagens das Ultra Space Time passadas e muitos desses personagens muita gente não conseguiu pegá-los. Eu por exemplo não tenho a Mai até hoje, vai ser a minha chance de tentar pegá-la nesse banner. O banner trouxe também o Goku Instant Transmission, o Kamikulo Samar, a Gotenks e o Shilled. Esses quatro últimos estão no Master Pack 2 e completam aí 18 personagens Sparkings com 7% de chance de pegá-los. Individualmente a chance é de 0.389% de chance de pegá-los. O banner não trouxe nenhum personagem Extreme ou Hero exclusivo, mas os personagens Extremes que vieram são bem legais. Temos a Mai Extreme Roxo, suporte, o Evil Bull Extreme Azul, o Trunks Extreme Roxo, o Trunks GT Extreme Verde. Eu até fiz um vídeo com ele ontem, ficou bem legal na tag GT. Temos também a Bulma Extreme Amarelo, ela é um personagem Ranged e o dano de Blast dela fica muito alto quando você joga com ela no tag das Guerreiras. A Videl Extreme Roxo, ela é um personagem Defense extremamente forte. Até a chegada da Kakunza no jogo, a Game Press considerava ela o personagem roxo principal das Guerreiras. Na lista de novos personagens não mostra, mas temos o 17 Verde Extreme e a 18 Extreme Roxo. Os dois são muito bons juntos, o bônus de Z-Habilite deles deixam o time dos Androids muito fortes. Temos também o Tenshinhan Extreme Vermelho e o Lord Slug Extreme Amarelo. A chance de pegar esses Extremes de forma individual é de 0.417%. Nós podemos fazer summons com os descontos diários, se você fizer as consecutivas você vai receber aqui 10 Silver Bells. Mas eu não recomendo que vocês gastem os cristais de vocês nesse banner. Por quê? Primeiro, não veio a promoção no Master Pack. Quando a Bandai lançou o Master Pack 1 e o Master Pack 2, ela fez uma promoção onde a chance de pegarmos um Sparking e o Extreme era multiplicada por 2. Onde ficava 20% de chance de pegar um Extreme, ficaria 40% devido a promoção. E aqui no Sparking, onde está 7%, ficaria 14% devido a promoção que não veio nesse banner. Então guarde os cristais de vocês, façam apenas a summons diárias. E no evento Oktoberfest, é um evento aqui dentro do jogo, onde a gente vai conseguir bastante recursos. Tem aqui o Ticket de Master Pack 3. Tem um Ticket com 30% de chance de vir um personagem Sparking. E tem também aqui o Ticket de Master Pack 3 com Sparking garantido. Esse evento Legends Oktoberfest funciona através de coleta de cartões de aventura. Aqui no modo história, vocês vão vir aqui no evento do Invencível Android 17. A cada fase que vocês completarem, vocês recebem esse Ticket de Aventura, The Verdun Forest. E vocês recebem de recompensa das aventuras, esse prato aqui ó, parece um frango com milho, tá vendo? Ao coletarem esses itens na aventura, vocês vão acumulando os pontos aqui pra resgatar as recompensas. Funciona igual os Moomanjus do evento da Bunny Booma. Pegando 500 mil frangos com milhos, vocês pegam todas as recompensas do evento. É muita coisa. Além dos Tickets do Master Pack 3, você recebe aqui cristais. E o fragmento do Ultra Space Time 16. Pra vocês tentarem pegar o Gohan Super Sayajin com transformação. Ou Bojack Full Power. Banner do Master Pack 2 saiu oficialmente em junho de 2019 do jogo. E ficou disponível pra ação apenas com os Tickets. Desde essa data que a gente aguarda a chegada do Master Pack 3. Que ao meu ver, demorou demais pra vir. Ele poderia ter vindo em agosto. Muitos desses personagens já não conseguem lidar com os novos lá no PVP. Compensação outros, você consegue ainda montar equipes pra você se divertir lá no PVP. Eu espero conseguir pegar a Mai e deixar o meu Ultimate Gohan com 5 estrelas. O bônus que ele oferece pra Sun Family ainda é muito bom. Levando em consideração que o Gohan Super Sayajin 2 é extremamente forte e competitivo. E ataca no Blast. Deixe aqui nos comentários quais desses novos personagens vocês querem pegar pra completar a equipe de vocês. Na loja do evento Legends October Fest, nós temos mais um Ticket com 30% de chance de vir um Sparking no banner do Master Pack 3. E no PVP, infelizmente os Tickets de Master Pack 3 não aparecem. Só temos ainda o Master Pack 1, Master Pack 2 e os Cristais. Tomara que nas temporadas futuras, a Bandai coloque ele aqui como recompensa. Acho que vai ficar bem legal. Vamos fazer uma ação mondiária e vamos ver se a gente vai ter sorte. Parece que não, hein? Vou dar Skip. Pegamos um Hero. O céu na primeira forma. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e repito. Não gastem os Cristais de vocês no banner do Master Pack 3. Sempre vai ter eventos com Tickets pra você poder fazer Salmon no banner. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos e salve! Tousa wordis. Tchau.